Se tudo fosse planejado antes, tivesse tudo pré-elaborado, realmente, a melhor dádiva que nós temos da própria criação é o livre-arbítrio. Nós temos capacidade de mudar completamente o destino, não só nosso, como também de toda a humanidade, todo o planeta. Quantas vezes nessa caminhada nossa, nesse curto espaço de tempo que nós estamos aqui agora, em anos, em décadas, a gente viu que a história da Terra teve mudanças, que os guias colocavam que tinha toda uma tendência para acontecer aqui, um determinado fato, e certas coisas aconteciam que mudava, e a coisa tomava outro viés, outra linha do tempo, como eles chamam. Olha, o planeta todo entrou em outra linha do tempo, derivado dessas e dessas ações. O livre-arbítrio humano é capaz de alterar, inclusive, os destinos do próprio planeta. Existe uma máxima que esses seres passaram também, que diz assim, que as profecias, elas foram dadas não para que se realizem, mas para que nós as conhecêssemos e possamos mudá-las, se for necessário.